Precisando de dinheiro no GTA, eu tenho a solução. Procurem Mauro Mods e Pedro Mods, entrem nas pages e digam que veio pelo dato e recebam um desconto insano. Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu vou dar trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V, dessa vez mais um Speed Test longo. Dessa vez eu estou com o Banshee 900R e vamos aí contra o turismo. Mais uma vez quem está me ajudando neste vídeo é o Garou. Valeu, Garou, por tudo aí, mano. Tamo junto, então pode dar calepau no bonequinho aí, moleque. Vamos lá. Lembrando que nós estamos jogando ponto a ponto fantasma pra que não haja nenhum tipo de vantagem, pra que não haja nenhum tipo de safadagem. Então nós vamos aqui sair sem saída turbinada, certo, Garou? Já vai acelerando aí, meu parceiro, pra gente não pegar a saída turbinada. E dessa vez aqui é o nosso Banshee versus o Turismo, certo, galera? Turismo são dois carros supers. Vamos ver se o Banshee ganha de alguém, né, cara? Que ele acabou tomando um pau aí do outro carro que eu esqueci o nome, cara. Que saiu junto com essa DLC aqui, com essa atualização. Vamos que vamos. Sultan RS, é isso mesmo. Nosso glorioso Sultan. Caralho, o Banshee parece que vai ganhar lindamente aí do Turismo R, galera. É isso mesmo. Lembrando, galera, que eu queria pedir desculpa a todos vocês. Eu fiquei uma semana sem postar vídeo. Eu precisei ir pra São Paulo pra resolver algumas pendências, alguns problemas a qual a gente tinha de resolver. E também pra comemorar o aniversário da minha sogra. Isso mesmo. Ao contrário de muitos, eu amo a minha sogra. Ela é gente boa pra caralho. E eu precisava encostar lá na casa dela, certo, moleque? Vocês estão curtindo aqui, ó. De dentro do carro. Então vamos aqui tirar de dentro do carro. Colocar nessa visão mais longa. Mais longe possível. E como vocês podem ver, o Turismo R está tomando um pau, moleque. Então o Banshee dá pra brincar. Dependendo da corrida que você for fazer. Não sei se ele é bom em All Ride, em Loop, Loop, entre outras coisas. Mas ele aparentemente é um carro aí, ó. Que deu um pau feio, maluco. Um pau feio aí no Turismo R. Então vamos lá. Vamos ver as parciais aqui. Então, como eu avisei, fiquei o final de semana inteiro. Aliás, a semana inteira sem postar vídeo. Queria pedir desculpas a vocês. Mas espero que vocês já cheguem aí deixando aquele like foda. Porque escrito foda deixa like monstruosamente aí no vídeo, certo? Vamos dar uma olhada aqui nas parciais. Pra ver qual que foi a diferença entre o Turismo R versus o Banshee 900 R. Vamos lá. Aqui, ó. Vencedor é a Handjoker. Dando aquela rola, aquele bela curtida. Aquela vibe monstruosa. Só que não. Então vamos ver aqui a diferença. Foi de 1 minuto 13 segundos 206 milésimo contra 1 minuto 17 segundos 512. Foram apenas 4 minutos e um pouquinho mais cravados. Então, 4 minutos não. 4 segundos, né? De diferença. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o like. Favorito pra ajudar na avaliação, na divulgação. No mais, é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas mundas gostosas e gordas. E fui! Um beijo nessas suas mundas. Obrigado.